Olá, sou a doutora Maria Valente, nutricionista com extensão em nutrição esportiva, orto-molecular, fisiologia do exercício e escritora, autora dos livros A dura arte de vivermos ameaçados pela boca e os sabores da saúde. Ambos vêm de encontro a você que deseja ter mais saúde e melhor qualidade de vida. Estou aqui para falar para você sobre bebidas inovadoras com tecnologia de alta e rápida absorção para ajudar a você a ter melhor qualidade de vida. Controlando e mantendo seu peso e muito mais. Fazendo aquilo que a maioria dos brasileiros mais apreciam e acreditam, tomando um delicioso café. Mas não é um café comum, estou falando de café life. Café life age poderosamente, eliminando e degradando gordura, é solúvel em água e pode ser tomado quente ou gelado. Ajuda de forma surpreendente a perda de peso, desintoxica as vias circulatórias, as moléculas de gordura, evitando formar coágulos, reduz o nível de colesterol ruim e ajuda a manter o controle da pressão arterial. Excelente para diminuir varizes e celulite. E por conter cromo, um mineral que estimula as funções pancreáticas, ajuda a diminuir a compulsão pelos doces, o que favorece muito nos casos dos diabéticos e é um grande aliado também na perda e controle de peso. E todas as pessoas que ingerem o café, além de degustar do seu delicioso sabor, ainda vai contribuir muito para a melhor saúde e qualidade de vida.